De São João, eu perguntei, ai é Deus do céu, ai porque tamanha a judiação Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês Se Deus apanha, se quiser aprender, é melhor prestar atenção Contoei a terra ardendo, com a fogueira de São João Eu perguntei, ai é Deus do céu, ai porque tamanha a judiação Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês 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 Vem sofrer e cantar Canta, cante em seu coração Vem, vem, vem Se a música te toca Te vai sair no chão Calante nessa dança E marque o avião de cantar Canta, cante em seu coração Vem, vem Se a música te toca Te vai sair no chão Calante em seu coração Vem, vem Canta, cante em seu coração Vem, vem, vem Se a música te toca Te vai sair no chão Te vai sair no chão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Deixa me ir lá Oh, deixa roubar Oh, deixa ficar Pra ver o que é que dá Deixa me ir lá Oh, deixa roubar Oh, deixa ficar Pra ver o que é que dá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Deixa me ir lá Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Pra ver o que é que dá Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Ah, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Oh, deixa ficar Não me importar Eu sou o casco do sul Eu muito bem vivi Vem de algum lugar Pra onde é que é de fazer a gente Vem pra nós encontrar Eu sou o casco do sul Amém. 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 Amém.